Oi você, tudo bem? Gente, como vocês viram aí, não vou nem fazer mistério, já tá aí no título do vídeo Vou iniciar mais um diário de dieta aqui no canal Por quê? Porque eu preciso emagrecer, gente Eu vivo nessa constante luta com a balança E tá difícil de eu chegar no meu objetivo e permanecer nele Eu já fiz um diário de dieta aqui no canal Onde eu perdi 10 quilos em um mês praticamente Mas foi uma doideira, porque eu ficava muito tempo sem comer E comia muita besteira Eu consegui perder o peso que eu queria, que era os 10 quilos Mas em seguida eu engordei tudo de novo Então foi meio que um desafio, porque foi uma doideira a dieta que eu tava fazendo Deu certo, deu certo Mas depois veio em dobro, porque eu tô mais gorda do que eu tava antes E pode não parecer, mas eu tô bem acima do meu peso O peso máximo que eu posso chegar, segundo o meu IMC, né? Que fala, segundo o meu IMC, é 69 quilos E hoje eu pesei pela manhã, eu estou com 77 Então são quase 10 quilos acima do peso que eu deveria estar no máximo Então hoje eu já comecei a fazer essa dieta A tentar reestruturar de novo essa dieta Gravei pra vocês, eu tô fazendo a introdução agora Vou mostrar o que eu já gravei hoje pra vocês, logo depois da vinheta Mas eu quero fazer isso semanalmente novamente Por que que eu quero fazer e registrar pra vocês Porque quando eu registro aqui pro canal Eu tenho um compromisso maior de tentar cumprir melhor essa dieta Se eu tô com vontade de comer uma besteira ou comer muita comida Eu penso duas vezes, porque eu tô gravando pra vocês Eu quero ser exemplo, eu quero ser modelo De tá correndo atrás de um objetivo e conseguindo, entendeu? Quero motivar vocês que precisam aí perder uns quilos E também vocês me ajudam, porque é um compromisso que eu tenho com vocês E eu registrando isso, eu vou estar mais certinha, fazendo tudo certo Essa introdução tá ficando muito longa Então vamos pra vinheta, depois eu continuo Já deixa o like aqui embaixo Se inscreve no canal Toda segunda, quarta e sexta tem vídeo novo por aqui E bora pro vídeo Comecei a dieta hoje, hoje é quinta-feira E o meu objetivo é chegar no máximo a 69 quilos 67 seria perfeito pra mim Tô fazendo academia como vocês sabem Mas parece que depois que eu comecei na academia Eu engordei mais ainda Eu sei que o corpo vai se convertendo em massa, né? Quando a gente treina mais E a massa pesa também Mas eu preciso perder esse peso Pra eu me sentir bem comigo mesma Pra eu me sentir mais bonita Não tenho me sentido bonita Tô com a minha autoestima muito baixa Por conta disso também Então a gente tem que buscar o que é melhor pra gente Primeiramente por saúde, né? Porque se alimentar bem Faz bem pra nossa saúde Mas também pela estética Eu não vou mentir Porque eu quero me sentir bonita Quero me sentir bem com o meu corpo E eu tava assistindo um dos vídeos Do outro Diário da Dieta que eu fiz E meu Deus, quanta besteira eu comi, né? Não que eu não coma Eu como muita besteira Mas se a gente tá tentando fazer uma dieta A gente tem que se regrar quanto a isso Então nessa minha dieta Eu vou tentar me regrar Comer coisas mais saudáveis mesmo E criar esse hábito de comer coisas mais saudáveis Eu não tô acostumada a comer muita fruta Só fruta que é mais diferente Tipo, que a gente não come no dia a dia Tipo, goiaba, uma manga Agora essas frutas que a gente consegue comprar sempre Porque são mais baratas Maçãs, banana Eu já dei uma enjoada Banana ainda gosto mais Mas eu gosto mais como vitamina Mas eu não tenho comido muita fruta Então isso eu preciso implementar na minha dieta Verduras, legumes E parar de comer tanta besteira Como bolacha Salgadinhos No outro vídeo eu tava vendo Eu comi salgadinho Sorvete, bolacha, refrigerante Não que eu não vá comer Vou continuar comendo Mas com moderação E tentar não fazer disso uma rotina Entendeu? Hoje eu já comi bolacha Vocês vão ver aí que eu vou mostrar pra vocês O que eu já comi tudo até agora Já estou no final do dia Quase indo dormir Por isso que eu resolvi gravar a introdução pra vocês Se não eu ia esquecer Então eu comi bolacha Porque era o que tinha pro lanche da tarde E às vezes a gente fica muito preso nisso Ah, vou comer essa besteira Porque é o que tem pra comer E é isso que eu quero também tirar de mim Comprar coisas mais saudáveis Tem ali porque eu comprei Então vamos comprar coisas que agreguem mais no corpo Então vai ser assim Hoje é quinta Vou gravar pra vocês quinta Que já foi hoje Sextas e sábado A minha dieta, tá? E no próximo diário da dieta Vocês vão ver a semana toda certinha Vou gravar todos os dias E não vou ficar me pesando todos os dias Como eu fazia nos outros vídeos Que eu acho que isso atrapalha Porque a gente fica ansiosa pra perder o peso logo Aí se frustra porque não perdeu E acaba descontando na comida Então eu vou me pesar uma vez por semana Vai ser todo domingo E é isso No geral é isso Ah, hoje eu fui pra academia Mas acabei não gravando Não mostrei Mas eu fiz o meu tempo de exercício também 15 minutos de caminhada pra ir 15 pra voltar E mais uma hora de musculação Então já é bastante caloria perdida Por conta dos exercícios E é isso Só pra explicar mesmo Já ficou longa essa introdução Agora vamos para o dia de hoje E em seguida Já vou mostrar o dia de amanhã Porque eu vou lutar com vocês Só amanhã Bom, então iniciei o dia Tirando a minha pesagem E deu 77 quilos e 500 gramas Em seguida Eu fui tomar minha água com limão Que agora eu voltei a tomar A água com limão tem diversos benefícios Para o nosso corpo E uma delas é que ajuda a emagrecer Dá uma acelerada no metabolismo Então eu tomo um copo desse de água Em temperatura ambiente E espremo um limão Meu café da manhã foi pão com ovo Pão francês Leite com whey de chocolate E um pouquinho de creatina Porque eu tinha acabado de chegar da academia Tô tomando alguns suplementos aí O Dereck tomando café comigo No almoço foi arroz Feijão Uma almôndria que tinha sobrado do jantar E frango empanadinho E salada, né? De acelga e tomate Deu vontade de um docinho Então agora depois do meu almoço Vou comer duas bolachinhas recheadas Porque é o que tem de doce aqui em casa Meu lanchinho da tarde de hoje é maçã Que é uma coisa que eu preciso inserir bastante No meu cardápio Na minha dieta Porque eu quase não como frutas E bolachinhas Três bolachinhas Hora de jantar Minha janta de hoje é frango Dois ovinhos E salada novamente Sem arroz e feijão Bom dia, sexta-feira E eu tomando minha água com limão Quando eu tomei Eu senti uma dorzinha De quando você toma água Com estômago vazio Sabe que desce dando uma dorzinha Senti isso Sinal que comi pouco no dia anterior Meu café da manhã de hoje é tapioca com ovo E vitamina de banana com um pouquinho de aveia Meu almoço de hoje é arroz Estrugonofe Um pouco de batata frita e salada Meu prato é pequeno Olha o tamanho do prato do aveia Grandão Meu lanche da tarde é uma peira Não é peira, é peira Três bolachinhas e um danoninho Também Porque eu to com muita vontade de doce Se eu não comer Eu tenho certeza que eu vou exagerar em outras coisas Então Vou comer tentando controlar Lado Recupera Ei Bora Sobe Gente Como hoje eu não fui pra academia Eu acabei de fazer 20 minutos de Aero Hit Exercícios ali pelo Youtube mesmo Tô com essa máscara na cara Porque eu inventei de fazer uma máscara de café Pra dar uma hidratada no rosto E aproveitei o tempo que eu tinha que ficar com a máscara Pra fazer os exercícios 20 minutinhos Hoje eu estava com zero disposição pra exercício Por isso que eu nem fui pra academia de manhã Mas como eu tinha que esperar a máscara gira Aproveitei pra fazer esses exercícios E tá feito o exercício de hoje Não foi com muita energia Mas tá feito Antes feito que perfeito Agora eu vou tomar um banho Gente, tô preparando a janta aqui, né? Mas eu estou sem fome Então eu resolvi comer só um filé de frango Empanadinho assim Só um filézinho mesmo Sem nada mais Só o filé porque eu tô sem fome Mas eu não quero passar Não quero ficar pulando refeições Jantar normal Normal não, né? Vou comer só o filé Só pra não passar em branco mesmo E por hoje é só Até amanhã Bom dia Aguinha com limão Bom dia novamente Indo pra academia Com uma bananinha na mão Só pra não treinar de estômago vazio Hoje é sábado, né? Então a academia abre mais tarde E como eu não tomo café tão cedo Eu não quis tomar café Mas eu vou comer essa bananinha 15 minutinhos de caminhada pra ir 15 minutinhos pra voltar Geralmente faço uma hora de exercícios Então bora lá Café da manhã de hoje Tapioca com ovo Novamente Nossa, como minha mão ficou gigante A tapioca tá pequenininha E vitamina de banana Com aveia E um pouco de whey e creatina Almoço de hoje Macarrãozinho O meu pratinho pequeno Eu falo que o prato é pequeno, gente Porque, ó No vídeo não dá pra ver que é pequeno Mas esse é o maior Deixa eu ver se dá pra comprar Dá? Tá vendo? Eu tô comendo sempre em pratinho pequeno Pra não correr o risco de pegar muita comida também Meu lanche da tarde de hoje É uma papinha de mucilão Com um pouquinho de whey Tô com uma vontade tremenda de comer doce Como sempre E hoje eu não quis comer bolacha Então inventei isso aqui Pra matar essa vontade Então vai ser isso Minha jantinha de hoje vai ser salgados Que a minha sogra fez pra gente Já tava aqui Já fazia uns dois dias E hoje é sábado Então resolvi fritar pra gente comer Vou dividir com os meninos Comer alguns Bom dia, gente Domingão, né? E como eu falei pra vocês Eu ia estar Finalizando hoje A minha dieta pra vocês Porque hoje eu quero começar novamente Até domingo que vem Postar esse vídeo pra vocês Toda segunda Então Hoje eu vou apenas Tirar a pesagem pra vocês Pra gente ver Como que finalizou Desde sexta Desde quinta, né? Que eu tava fazendo Desde quinta-feira Ver se eu já perdi Algum quilinho aí E A partir de hoje Eu já inicio um novo vídeo Que vai ser o próximo Diário da dieta Pra mostrar o da semana inteira Certo? Então hoje eu só vou Tirar a pesagem Pra finalizar com vocês Vamos lá ver Se já está funcionando Então bora lá Subindo O que? Vou subir de novo Só pra ver se é real Gente Quanto que eu tava no começo? Acabei de olhar aqui, gente Eu estava com 77.5 Na quinta-feira Sexta, sábado e domingo Quinta, sexta, sábado, né? Porque hoje eu tô começando agora Três dias eu perdi Praticamente dois quilos Isso é muito bom Isso é ótimo Tá funcionando E vocês viram aí Que eu comi ainda Muita besteirinha Só que Eu acho E eu vejo Muitas nutricionistas falarem Que não é o que você come É a quantidade que você come Moderadamente É lógico que eu não vou ficar Comendo besteira todo dia também Pouquinho Porque, né? Mas Eu tenho comido besteira ainda Comi coxinha ontem Mas comi pouca Tenho comido bolacha Mas tô tentando trocar Por outras coisas E essa é a intenção Fazer essa reeducação alimentar Comer em pouca quantidade E tá dando certo O começo que geralmente é mais difícil Na quinta-feira Eu tava super desanimado Mas Já perdi dois Só que Só que Não me animo tanto Porque Até os 73 quilos Geralmente eu consigo perder É fácil Depois dos 73 Ou Abaixo dos 73 É que é difícil Então vamos ver se eu Chego nele E ainda Consigo alcançar Meu objetivo Então foi isso O nosso primeiro Diário da dieta Se continuar nesse ritmo Vai ser rápido Espero Em Deus Mas o meu objetivo Não é que seja rápido Meu objetivo É que seja permanente E eu tô fazendo exercício Como vocês viram aí Então tá ajudando também Espero que vocês tenham gostado Deixe o like aqui embaixo Se inscreve no canal E ativa o sininho das notificações Pra não perder os próximos vídeos A palavra-chave desse vídeo Vai ser Agora vai Porque dessa vez Vai dar certo Um beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo